Música Olá galera da CJBR e também do canal The Vlogmas, aqui é a Solange E estou aqui com uma... não é a primeira jogatina né, porque eu tinha que jogar isso aqui com mais calma Para explicar para vocês, mas eu posso dizer que é uma gameplay comentada praticamente né Do game The King of Fighters 13 Para quem não sabe, me conhece no Twitter aí, eu adoro a série, mas a série tem decaído pra caramba E aqui eu estou mostrando como que é essa... Eles resolveram refazer o The King of Fighters 12 e colocar como 13, então é uma coisa bem bizarra Mas vamos aqui, o menu está bem estilizado, está bem assim, bem melhor do que o outro E tem um modo história que é interessantezinho, tá? Ele é o mais desenvolvido assim, dos três últimos games, porque tem modo de escolha E você escolhe, você joga com uma equipe, você joga com cor, tem capítulos Mas vamos para o modo arcade que eu acho que é o que importa mesmo pra galera Aqui na questão de personagens, eles tentaram colocar mais personagens Personagens que não tinham no 12 A Mai, que muita gente, mas muita gente deixou saco da SMK, da Play Morty Muito saco A King, que também eu senti muito a falta da King, porque a King eu jogava bastante com ela no copo 2012, 2002 e no 99, no 98 Jogava bastante com ela Deixa eu ver aqui O Billy, o Billy Kane, que era o carinha aí também que eu estava sentindo falta O Takuma, o Takuma gordão, porque o sprite dele eu achei ridículo o character design, mas beleza A Vice, que também não tinha, só tinha a Matry E colocaram um personagem novo, que é esse daqui Totalmente tosco Eles poderiam perfeitamente trocar esse personagem e colocar a Vanessa, aquela boxadora massa Que eu gostei dela no 2000 Aí esses personagens aqui novos, que eu também lá não tenho muito carisma E essa porra desse andrógeno, que não sai dessa merda, desse copo Por que eu tenho tanta raiva dessa bosta Que graça, esse filho da puta O Iori não tem as chamas Então a porra do Iori, que era massa, era fodão e era foda por causa das chamas Agora só dá ranhãozinho A gata só dá ranhão agora Eu vou mostrar pra vocês Em vez da porra da SNK colocar a forma do Iori sem chamas E depois quando você fecha o jogo, coloca o Iori com chamas Não, ela deixa assim, mas nem menos Eu vou aqui pegar dois personagens que eu também estou bem decepcionada Vou mostrar pra vocês Foi bem básico Vou mostrar o Iori A gata que arranha O Goro Takuma E o Billy Kane O Billy Kane eu achei bem legal o design do Billy Kane Eles não mudaram em nada Tem até conversinha, né? Ah, você pode... Ah, me derrotar, derrotar na minha chama E não sei o que, tá Ok O gráfico do game É aquele estilo Eles manteram aquele estilo de sprites É um estilo ainda de sprites antigo, entre aspas Só que eles fizeram todos à mão Por que que isso, de certa forma, é interessante? Vão me matar aqui, né? Porque todo mundo acha esse estilo Ninguém gosta desse estilo de sprites Interessante porque a animação é muito foda Olha a movimentação dos personagens Como ela é boa A movimentação dos dedos do Iori Do golpe aí, do carinha São muito boas Olha só São muito boas Pô, eu errei Então Isso é um ponto muito positivo De você fazer Prime pro fame Pintado certinho Desenhado à mão Que lindas falam Porém ele tem um ponto negativo Que é a resolução Olha a resolução A resolução não tá tão legal Mas melhorou mil por cento Melhorou mil por cento Porque no doze Era horrível Era totalmente Era ridículo de quadriculado Essa porra Era horrível Horrível Daí Tinha uma parada que nem samurai Shadow Que dava um zoom No estágio Mas essa parada De zoom no estágio É ridículo também Então eles fizeram Estágio sem dar zoom Na tela Normal Pra também facilitar Na resolução E pô A SNK Trabalhou um pouco Mais na resolução Né cara E não tá tão quadriculado Se você tem uma tv De 32 polegadas Ou um monitor De 22 Beleza Você acha que você consegue Jogar de boa Agora se você tem uma tv De 42 Meu amigo Daí se prepara Pra ficar um pouco longe Da tv Porque Você vai ver Alguns pixels estourados Normal A SNK Não faz o seu trabalho Completo Eles melhoram a resolução Mas não aponta Assim Você vê Alguns pixels estourados Então Então Vocês tem que entender Assim Que Não tem Não tem smooth Né Eles tiraram aquela opção De colocar embaçado Eu acho que eles deveriam Deixar aquela opção Pra melhorar um pouco Esses serrilhados Que faltam Tá bem melhor Do que o jogo anterior O jogo anterior É ridículo Mas precisava E acho que mais De um toque HD Bem Eu estou aqui com o Takuma Por que eu não gostei do Takuma? Eles mudaram muito Os golpes do Takuma Ele não tem nem a metade Dos golpes Que ele tinha antes Só se mantiveram Os especiais Caramba Ó Os golpes de boa Eles mantiveram Só que ele dá Só esse O golfe Se só dá o golfe Normal dele Ele não dá Mais os golpes Que ele tinha De boa lá E eu não gostei Do design O carácter dele Tudo bem É tiozão Ele Mas ele tá Gordão Assim É engraçado Que o design Carácter De uns personagens Eu gosto De uns Eu já não gosto Por exemplo O design Carácter Do Terry Que vocês viram Eu gosto bastante Mas do Ralph Eu odeio Ó A Maya Vamos ver Como é jogabilidade Ela O Billy Eu gostei muito Da jogabilidade Mas eu não gostei Muito do Billy Por que? Desse jogo Porque ele perdeu Todos os golpes Carismáticos dele Por exemplo Aquele golpe Que você Esse aqui ele já tinha Mas aquele golpe Por exemplo Que você pega O bastão dele E o bastão dele Se divide em vários Não tem O bastão dele Não se divide aqui no jogo Se divide Desculpa O bastão dele se divide no jogo Mas Não tem os golpes A mais Que o bastão dele Se divide mais Aquele que ele pega Assim joga Bastante bastão Não tem Só tem esse O Billy Kane Ele tá Os golpes Eles estão Úteis Mas Eu me decepcionei Porque não é os mesmos Eles mudaram totalmente O personagem O golpe Se mantém o mesmo Ação especial Mas porra Cadê os golpes De boa Que ele tinha Mudaram totalmente ele Só esse aqui Que ficou Igual Ah A Mai parece ter os golpes Costumeiros Também Senão os fãs Iam Pelo amor de Deus Iam matar Os fãs da Mai O que que esse jogo Traz de diferente Fora Novos personagens E Um modo história Decente Que não termina Depois de 5 partidas E um modo arcade Decente Porque o modo arcade Não diria longo Mas é um modo arcade Com Com estágios 8 estágios Ou 10 estágios Tem uma duração boa Bem Mudou que tem vários estágios Tem bastante estágios Como você pode ver Os estágios estão muito bonitos Os estágios estão lindos Isso eu tenho que falar Né galera Estão bem bonitos os estágios E bem variados também As músicas Fazem o estilo da SNK Dos cofres Melhorou As músicas do outro Praticamente nem tinha música Acho que no outro No 12 Aqui a tradicional Melhorou bastante Tem algumas Selecionadas Até interessantes O sistema de batalha Cara Uma cisma Que eu fiquei É porque no cofre 12 Tinha uma coisa bem legal É Acreditem Tinha uma coisa legal Chamada Acho que drive Por exemplo Você tinha que apertar Y Ou triângulo Numa certa hora específica Você quebrava o combo do cara E você poderia dar um counter Aqui não tem mais isso Acho que A única coisa legal Que tinha no outro jogo Eles tiraram esse Mas aqui tem coisas Interessantes até Você tem a barra de especial Que é aquela que está apontando um Aqui já na outra luta Opa Você tem aquela barra Verde ali em cima Que se eu der um É que nem um Você usar aquele X Do Street 4 Um golpe mais Energizado Eu uso Caramba Eu vou usar Eu vou usar ela Viu que ficou Um Sai daqui Ô Ô bosta Ó Você viu que Ficou Azulzinho Então Aquilo dali Era um golpe mais forte Que nem o X Do Street Fighter Mas gasta a barra de especial E gasta a barra de drive Que ele chama Que é essa barra azul ali Em cima do especial Já tem a barra de defesa É Praxe E a King Tá fodona Ô cacete Ô King Sincer né Ferra comigo Ô Takuma Vamos lá Vamos ver se você vai apelar com o Takuma Eu não gosto de jogar com ele Eu escolhi ele pra mostrar minha decepção Opa Que fosta Ah O outro character design Que eles mudaram Desde o 12 Foi o Hobbit Eles botaram o design antigo do Hobbit E eu particularmente gosto Do design bicheiro do Hobbit Né Ô caramba Ô tia Que que é isso Que que é isso Ó Vamos ver se eu consigo mostrar o Neo special Ô caramba Calma 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 Consegui Como que dá isso aqui Tá Tem uma outra coisa chamada Neo special Vou mostrar agora Vou tentar Ó Ah Não pegou Que bosta Mas esse é o especial mais tunado Onde você tem que carregar Três barras de especial Tô aqui jogando com a Vice agora Ela também mudou Ela também mudou muito Ela também mudou muita coisa da Vice Cara Sério Eu não gostei da Da jogabilidade da Vice Aqui Nesse jogo Mas então Eu mostrei o X Não deu certo Mas tem aquele super Mega bob especial Ô caramba E é isso E é isso né galera O KOF Ele é divertido Ele melhorou bastante Do anterior Tá Tem mais modos O modo online ainda não testei Com BR Pelo menos Não adianta Eu jogar online E ficar testando com gringo Que vai ser um lag desgraçado Mas Eu vou pegar alguém BR E vou testar Ó O super especial Que eu usei Tem que ter três barras De especial E tem que ter Uma barra de overdrive Vocês viram que eu gastei Vocês viram que eu gastei tudo Bem Então É isso aí cara Eu vou testar aí com BR Depois Eles até fazem uma jogatina multiplayer Aí quem sabe E é um jogo medíocre Eu daria sete e meio Porque eu sou fã de KOF Mas Tem muitos outros jogos Aí na praça Tem muitos outros jogos Aí na praça De games Bem mais interessantes Só pra quem é fã de KOF Quer ter curiosidade Sei lá Ainda 60 dólares Não vale a pena Espero ter uma liquidação Né Pra pegar esse jogo Por curiosidade Eu acho Essa minha opinião É um jogo medíocre Mas melhorou bastante Né Do outro Pelo menos Mas ainda ser medíocre Então é isso aí galera Se você gostou positiva Não se esqueça de positivado E também favorita É bem fácil Vocês irem adicionar E colocar ali favoritos Bem É isso aí Até o próximo vídeo E fui galera Até o próximo vídeo Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho